E você vai fazer o que? Vai ligar pra gente pelos nossos telefones, participar do nosso programa da comunidade do Agora, desta sexta-feira. Mandar seu vídeo, mandar sua foto, 993276649 é o telefone pra você ficar ligado com a gente. E vai mandar vídeo de chuva também, a sexta-feira começou com muita chuva, uma chuva pesadíssima. E você que tá aí do outro lado vai mandar seu vídeo, vai mandar sua foto, pode reclamar à vontade, pode ligar pra cá. Use qualquer um dos meios de comunicação que você tem acessíveis a você pra poder manter contato comigo. Liga pra cá, fala o que tá acontecendo, vê se tá chovendo muito. Se precisar ligar pra Defesa Civil, a gente também liga, também reclama, também chama a Defesa Civil. O que importa é você ser atendido e contar que essa chuva toda que tá caindo na cidade não atrapalha mais ainda a vida das pessoas. Vamos falar de acidente, um acidente movendo um carro e um ônibus. Na saída ali do Eldorado, entrando na Djalma Batista, por volta das 5 horas da manhã de hoje, deixou o motorista preso às ferragens. Quem conta os detalhes é Meisha Piyama. O acidente foi por volta de 5 e meia da manhã, aqui na Avenida Djalma Batista, bem esquina, a entrada do Conjunto Eldorado, no bairro da Chapada, zona centro-sul de Manaus. Segundo informações de algumas testemunhas que presenciaram esse acidente, o motorista do Fiat Uno, identificado como Maurício da Silva Dias, de 35 anos, vinha da entrada do Conjunto em alta velocidade e teria ultrapassado o sinal vermelho quando ele colidiu com o coletivo que vinha na Avenida Djalma Batista, sentido centro-bairro. Com o impacto da batida, esse motorista ficou preso às ferragens. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, retirou o motorista e ele foi encaminhado para um hospital da cidade com ferimentos leves. O carro ficou totalmente destruído. Os agentes do Manaus Trans estiveram no local porque a Avenida Djalma Batista ficou totalmente parada. O trânsito ficou lento por mais de uma hora e os motoristas estavam parados. Mas com a forte chuva, esse trânsito ainda ficou pior, tanto no sentido centro-bairro quanto bairro-centro. Agora a perícia deve investigar quem é a culpa, se do motorista do Fiat Uno ou o motorista do coletivo. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Meia e Chapiama. Muito cedo você está vendo que a chuva estava muito forte. Agora ela deu uma trégua, pelo menos aqui para as bandas do Nossa Senhora das Graças. Você está vendo aí as imagens, olha, já do meio da manhã e ainda o carro lá no meio da rua deve ter sido rebocado nessa altura do campeonato. Mas na hora em que Meia e Chapiama entrou estava uma chuva muito forte ainda na cidade, o que nos causa preocupação por causa das áreas de risco. E se você mora em uma dessas áreas de risco, pode reclamar com a gente e mandar sua mensagem para a gente saber como é que está a situação aí, viu? Ainda tem outro acidente que a gente vai trazer para você, dessa vez um vídeo, pelo nosso WhatsApp. Um acidente lá na Avenida Efigênio Salles, na Zona Centro-Sul de Manaus. O motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste. Ainda bem que o airbag disparou, que é item de segurança obrigatório agora. O motorista passa bem, mas olha só a situação do carro. Olha só como chega, partiu no meio ali o motor. Com certeza deve ter quebrado o bloco, deve ter quebrado tudo. Perda total nesse carro aí, viu? Olha só a situação. O poste deu uma leve mexida, né? Mas o airbag disparou, garantindo a segurança do motorista, que ficou bem, sem problemas nenhum graves. Deve ter tido só alguns arranhões e o susto por causa do acidente. E foi logo cedo, viu? Logo nas primeiras horas aí, a gente está acompanhando as imagens. E a gente espera que não aconteçam mais acidentes, que o povo redobre a atenção por causa da pista molhada, por causa da chuva logo cedo, por causa de tudo isso que está acontecendo na nossa cidade nessa manhã de sexta-feira. A semana começou com problemática e vai terminar com muita chuva. Começou com muita chuva e vai terminar com muita chuva. Olha só, deixa eu trazer uma coisa pra você muito grave. Nós trouxemos na semana, nós trouxemos nessa semana, a gente trouxe ontem pra você que está aí do outro lado, um caso de um diretor de uma escola militar, que inclusive foi afastado, com conversas de WhatsApp ali, trazendo informações junto com funcionários, tá? Só que hoje, infelizmente, tem mais um caso gravíssimo, a gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade, uma professora voluntária. Um vídeo gravado pelos alunos, onde a professora voluntária beija os alunos da boca dentro da biblioteca da escola. Você está acompanhando as imagens aí? Foi dentro da biblioteca da escola, essa professora é uma professora voluntária, em escola estadual Adalberto Valle. A gente está trazendo as informações, depois ela se abaixa. Ou seja, assediando os alunos. Ela que é professora voluntária de um projeto de música e de arte. E daqui a pouco a gente vai falar com a mãe de um dos alunos. Não é a mãe desse aluno do vídeo, mas é a mãe de um dos alunos da escola. E essa professora, ela é professora de mais ou menos uma série de alunos de 12 a 15 anos, o que nos causou aqui uma perturbação na redação, por causa da conduta da professora. A gente vai trazer detalhes daqui a pouquinho sobre esse caso, inclusive falando com a mãe de um dos alunos dessa escola. Não sai daí não, porque daqui a pouco a gente traz esse detalhe aí, viu? Vamos lá que o Emerson Santos tem um recado pra gente no Minuto Oferta. É a dica do Emerson Santos, Minuto Oferta. Oi, Márcia! Muito bom dia! Bom dia você, telespectador do programa da comunidade. Quero mandar um grande abraço pro nosso querido que está na cidade. Eu quero saber do Thales, se ele já comeu tambaqui ou jaraqui. Thales, é o seguinte, quem come jaraqui e tambaqui, não sai mais daqui. Grande abraço pra você e bem... 11 horas e 11 minutos, essa chuva fecha um pouco o sinal. A gente fica um pouquinho sem abertura pra poder receber o sinal que é pro satélite. Daqui a pouco a gente tenta restabelecer o contato com o Emerson Santos. Mas olha quem está aqui. Ele, que na semana anterior, a minha folga, que eu saí pra estudar, não veio. Aí na sexta-feira, que o Luiz estava aqui, ele trouxe um dadinho de tapioca. E quem me acompanhou pelo story lá do meu Instagram, viu que ele trouxe hoje pra mim um dadinho de tapioca. Tudo bom, Cleisson? Tudo bem, Márcia? Hoje a gente vai trazer algo um pouco saudável, aliás, muito saudável, né? Que é a coxinha fit. E ela é feita com batata doce, ela é feita com chia e linhaça dourada. E essa coxinha, ela equivale a uma refeição. Você pode tranquilamente substituir pela sua refeição. E ela é muito saudável. Você que está fazendo dieta, você que gosta de academia, essa coxinha é o ideal para o seu almoço todos os dias. Que show! Daqui a pouco a gente vai ensinar. Inclusive, ele trouxe ali, ele trouxe uma panela que funciona sem azeite, sem óleo, sem nada, que é air fryer. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso aqui. Obrigada, Cleisson. Tava uma delícia o dadinho, tá? Eu quero só dizer isso. E a pimenta, então, a geléia de pimenta maravilhosa. 11 horas e 12 minutos. Muda de assunto. Vamos embora falar de um caso gravíssimo. Aqui um homem suspeito, foi preso, suspeito de furtar joias avaliadas em mais ou menos 15 mil reais de uma casa na comunidade Grande Vitória. Quem conta os detalhes é a Meixa Piaama. O Diogo da Silva Teixeira, de 26 anos, foi preso na noite desta quinta-feira no bairro Grande Vitória, na casa dele, Zona Leste de Manaus. Ele é suspeito de furtar joias de uma residência avaliadas em 15 mil reais. Esse furto aconteceu no último dia 18 de novembro de 2018, na rua Pauliceia, no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. Essas joias pertenciam a uma empresa, mas além de furtar, depois de fugir, o Diogo ainda ateou fogo nessa residência. Os policiais conseguiram chegar até o suspeito, depois de uma longa investigação. Ele foi encaminhado para o quarto distrito integrado de polícia para todos os procedimentos cabíveis e depois, em seguida, ele deve ser encaminhado para o presídio da capital, lá na BR-174. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, meio caboclo não satisfeito em roubar a casa, ainda tocou fogo na casa. Foi isso mesmo que eu ouvi, produção? Esse tem o espírito de porco, viu? E não é qualquer espírito de porco não, é o espírito de porco espinho que esse homem tem. Porque olha, eu vou falar uma coisa, viu? Dá um prejuízo danado para a pessoa, rouba a pessoa e não satisfeito, ainda cospe no prato que ele está comendo. Vai lá e toca fogo na casa. É tipo assim, eu estou tão indignado com a minha vida, com a vida que eu escolhi, não quero que você tenha joias, vou roubar suas joias para vender e fazer o que eu quiser com o dinheiro e ainda vou tirar a tua casa também, vou tocar fogo na tua casa. Foi preso, tá aí, 11 horas e 14 minutos, esse aí. Por enquanto vai ficar detido, não vai causar maiores gravames à sociedade, né? Vai ter um tempo de reflexão sozinho, vai pensar na vida, pensar o que ele vai fazer da vida dele, porque a vida dele até agora foi só escolha ruim, né? Só escolheu fazer coisa ruim na vida dele, né? Virou aí assaltante, está virando um depredador, acabando com a vida dos outros, para acabar, né? 11 horas e 15 minutos, olha só o que eu vou trazer para você. A Corregedoria da Polícia Militar está apurando denúncias de assédio sexual praticado pelo gestor do colégio da Polícia Militar 8, o colégio que fica ali na Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O Namira deu ainda pouco esse caso para você que está acompanhando aqui o Agora, e a gente vai mostrar para você, para poder trazer para você a outra denúncia que a gente recebeu agora há pouco na redação do Agora. E nesse caso aqui, a denúncia é contra ex-funcionárias da escola. Ele foi afastado da direção do colégio depois que áudios e conversas de um aplicativo de mensagens, com conteúdo duvidoso e moral mesmo, vazaram nas redes sociais. A gente vai assistir a reportagem agora. Em um dos áudios, o Tenente Coronel Ed César de Souza Cordeiro, gestor do CMPM8, na Compensa, relata situações pessoais da sua vida sexual. É um desejo meu, né? É um gosto meu, nunca fiz isso e eu acho que deve ser muito bom um sexo a três, certo? E eu me agradei de você e pedi dela e ela aceitou. Em um segundo áudio, ele é questionado sobre a sua sexualidade. Eu tenho um carinho especial por você, sim, também. Apesar de que você me atrai, você, assim, me desperta um tesão, mas eu não sou um animal, não, um selvagem, que só pensa em sexo. Eu gosto de fazer sexo, transar, gosto. Mas isso é apenas um aspecto da minha vida que eu tenho de positivo, porque gay eu não sou. Além dos áudios, prints de uma conversa de um aplicativo de mensagens também vazaram nas redes sociais. Nelas, o gestor chama duas ex-funcionárias da escola para fazer sexo a três, Em outro momento, ele negocia com uma delas. A notícia desses áudios e conversas pegou de surpresa os alunos. Não esperava isso dele, da parte dele, porque a gente via nele uma pessoa para nos inspirar pela história dele, pelo que ele havia contado para a gente. Então, isso nos deixou chateados. Alguns pais foram na página da escola, alunos e tudo mais, e é isso que aconteceu. E as pessoas envolvidas não eram da escola. Como aluna e mulher me colocaram nessa posição, eu não me senti muito bem, porque eu pensei que isso pode acontecer com qualquer outra aluna, ele pode chegar com esse papo para qualquer outra aluna, e isso é desrespeitoso para qualquer mulher. Os áudios também chegaram ao conhecimento das mães das alunas, o que causou preocupação. Como mãe, eu acho que todas as mães ficam preocupadas. Eu escutei o áudio, né? E eu não conheço a voz dele, porque eu não sou acostumada a falar diretamente, mas todos os alunos estão falando que é a voz dele mesmo. A Polícia Militar do Estado do Amazonas informou por meio de nota que já está ciente dos áudios, onde supostamente o diretor dessa escola da Polícia Militar está envolvido em atitudes inadequadas. Um documento enviado pela Polícia Militar comprova que o gestor foi afastado das suas funções nesta quarta-feira, e o caso deve ser investigado pela Corregedoria da PM. Mas, até onde o envolvimento desse diretor com as ex-funcionárias da escola pode ser uma relação normal ou assédio? Na verdade, a vítima tem que ser subordinada a ele, em razão do emprego, cargo e função. E ele, na verdade, ele se prevalece do cargo que ele tem de ser superior àquela vítima, constrangendo ela a fazer, ter vantagens ou favorecimento sexual por causa do trabalho, por ele ser o chefe, por ele ser o superior àquela vítima. Olha, ninguém aqui é hipócrita e ninguém é criança. Todo mundo sabe que homem e mulher travam determinados diálogos, que entre eles, dentro da intimidade deles, podem ser diálogos que são, tem ali com o sexual, dentro de duas pessoas que estão mantendo um relacionamento. Isso aí é natural. E todo mundo sabe que isso acontece. Qual é a grande problemática nesse caso? Saber se, no momento em que esse diálogo foi travado, se essas mulheres tinham a subordinação em relação a esse diretor. Se ele está falando com elas, depois que elas eram funcionárias, sem nenhum tipo de subordinação, tudo bem. Mas a partir do momento que ele mantém conversas sexuais com funcionários, ele na condição de chefe, ele na condição de chefe, aí sim está configurado o assédio sexual. Assédio sexual. Porque a gente sabe que o assédio moral é você constranger alguém no seu comportamento, no seu psicológico, não tem nada a ver com cunho sexual. E nesse caso aqui, obviamente, nós estamos vendo um caso de assédio sexual. Tem que saber exatamente se aquela mulher estava também numa condição de subordinada a ele, inclusive psicologicamente, porque o que eu vi ali naquele discurso foi uma mulher dizendo, eu sou uma mulher de negócios, cobrando um valor para poder fazer a proposta, realizar aí o desejo sexual que ele estava tendo. Então, tudo isso vai ser investigado. O que causa a revolta de todo mundo, a indignação de todo mundo? Um homem que tem toda uma postura moral, que influencia os jovens, tem muito jovem, muito estudante, que quer ser policial militar, que vê nele um exemplo de homem, e tudo, e para os estudantes receberem dessa forma essas informações, pode configurar ali uma certa decepção, um comportamento desse que foi exposto dele. Mas ninguém aqui é hipócrita, todo mundo sabe que adultos, entre adultos, tem conversas sim desse cunho, tem conversas sexuais, conversas mais quentes, isso aí já é uma situação que ele vai ter que resolver. Agora, o erro nessa história toda está se essa mulher estava numa condição de subordinação em relação a ele, se ela era funcionária à época das conversas, e se ela é ex-funcionária agora e manteve com ele um relacionamento. Tudo isso vai ter que ser investigado. Mas a grande questão dessa história toda é que ele era gestor de uma escola que estava educando e influenciando meninos e meninas, e é muito importante que seja avaliada a postura dele para saber se ele, como gestor, de repente falhou na administração da escola. Agora, esse caso que eu vou trazer para você aqui, que são 11 horas e 21 minutos, desculpe, 11 horas e 21 minutos, esse caso que eu vou trazer para você é gravíssimo, gravíssimo. Uma professora voluntária, de mais ou menos ali uns 19 anos, foi gravada, filmada na biblioteca de uma escola pública estadual, a Escola Adalberto Vale, Escola Pública Estadual Adalberto Vale, beijando os alunos. Você sabe que os alunos, a gente vai informar para você agora, que os alunos dessa professora tem entre 12 e 15 anos de idade por causa do projeto que ela desenvolvia nessa escola. E olha, todo mundo estava vendo, não estava só ela e esse aluno, era uma rodinha de alunos, todos eles incentivando, ela instigando a conduta e ela foi filmada por trás de uma das estantes da biblioteca. Há suspeita, há suspeitas de que ela seja filha da gestora da escola e que por isso ela estava lá tendo acesso no projeto. É um projeto até bonito, projeto de educação musical, de arte, de dança, projeto bonito, mas que infelizmente ela, se ela realmente é filha da diretora ou não, não sei, mas ela infelizmente quebrou a confiança de pais e alunos quando se enrolou com os alunos ali e teve uma conduta imoral. Ela tem 19 anos, não sabemos ainda qual é a idade desse menino, nós não sabemos ainda qual é a idade daquele menino e a gente está vendo aí a situação da denúncia que a gente está trazendo. O que causou grande indignação? Uma das mães dos alunos, de um dos alunos, teve acesso a esse vídeo, obviamente, viu seus filhos lá tendo contato com essa professora e está indignada e acabou mostrando para todo mundo e reclamando com todo mundo. Nós temos uma mãe, uma dessas mães na linha do programa da comunidade e a gente vai trazer agora a conversa para você. São 11 horas e 23 minutos e eu vou conversar agora com essa mãe para você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Sua avó, quando Ivan Nascimento mandar, tá bom, Tony? Quando Ivan me autorizar, aí eu saio daqui. Alô? Alô? Tudo bem com a senhora? Tudo. O que a senhora traz para a gente aí? O que a senhora está sabendo nesse primeiro momento? Quais são as primeiras informações que a senhora tem? Eu não estou entendendo bem o estado de um povo de direito. Você não está entendendo o que eu estou falando. Desligue o volume do seu televisor, baixe o volume do seu televisor e traga para mim quais são as primeiras informações que a senhora tem. Não, o que eu fiquei sabendo, esse vídeo, ele que rolou, está rolando na escola e me passaram esse vídeo dessa moça que ela apresenta esse projeto, que é filha da gestora da escola. A senhora conhece? Ela dava aula para os seus filhos? Ela dava aula para algum dos seus filhos? A minha filha fazia aula de dança com ela. Certo. E o que a senhora achou desse vídeo? O que a senhora, a senhora reconheceu as outras pessoas que estavam com essa professora? No vídeo? Não, porque eles são alunos da manhã. Ela dava aula lá à tarde e pela manhã. A senhora falou com outros pais sobre esse caso e procurou a diretora? A gente ainda não procurou a diretora, falei com os pais, porque tem um grupo do projeto, que ela estava, essa moça, no projeto do grupo. E todos os pais que estão no grupo que ela criou, estão todos revoltados com essa situação. E ela? Conseguiu falar com ela? Vocês conseguiram manter algum contato com ela? Simplesmente, eu acho que ficou sabendo do vídeo que estava rolando e saiu do grupo. Até uma aluna passou ontem uma mensagem no grupo perguntando, e aí professora, como é beijar um aluno? Ela não está mais no grupo, nem a gestora não está mais no grupo. Agora me diga uma coisa, quando a senhora tomou conhecimento disso? Não entendi. Quando a senhora tomou conhecimento? Quando a senhora soube desse vídeo? E a senhora chegou a se reunir com algum outro pai, com alguma outra mãe, para poder resolver essa situação? Não, a gente vai na terça-feira, estou sabendo que a gestora não está na escola, ela está afastada. Tem uma reunião hoje à tarde, essa reunião foi cancelada. Era reunião com os pais, ela foi cancelada, devido também à tia dela saber da situação, que os pais iam para cima. Entendi. E tudo bem que ela está afastada, então ela só volta, retorna para a escola na terça-feira, que é onde que os pais estão todos se reunindo, do grupo, para ir tomar satisfação com ela a respeito dessa situação. A senhora tem a informação, se ficou confirmado, que essa mulher, essa menina de 19 anos, é realmente filha da gestora da escola? É filha da gestora, sim. Como é o nome da gestora? Eliane Oliveira. Liliane Oliveira. Eliane Oliveira. Eliane Oliveira. Ela só volta na próxima terça-feira? Eliane é o nome dela. Ok. Eliane Oliveira. E ela só volta na próxima terça? Isso. Tá bom. Muito obrigada. Fala com a nossa produção, a nossa produção vai pegar a ligação para poder conversar com a senhora direitinho, tá? Agora o projeto, ele tem realmente... Vou ler a nota. O projeto, ele realmente tem um cunho muito positivo, é para poder integrar os alunos, mas infelizmente a controladora do projeto, a pessoa que realizou, de repente realizou o projeto, teve uma postura completamente inadequada, né? Imoral. 11 horas e 27 minutos, a Secretaria de Estado de Educação informou que assim que tomou conhecimento do conteúdo do vídeo, afastou imediatamente a voluntária que atuava na escola envolvida no vídeo. Bem como levou a situação ao conhecimento dos pais, do adolescente que aparece no vídeo. A Seduc ressalta que não compactua com comportamentos como os expostos nas imagens e que desvirtuam da sua competência institucional e enfatiza que zela pela boa gestão educacional e pelo pleno desenvolvimento das políticas educacionais. Deixa eu só trazer um detalhe para você. Não sei qual é a idade desse menino, é um menino. Não sei qual é a idade, só sei que se ele tiver menos de 15 anos, é estupro. Deixar claro aqui, se ele tiver menos de 15 anos, se esse menino que aparece nas imagens, e a gente viu a imagem sem o embaçamento, a gente não pode mostrar a imagem nítida por motivos legais, nós não podemos mostrar, mas nós vimos a imagem sem esse embaçado que o editor providencia lá na sala de edição. E o menino aparenta ter uns 12 anos, não sei realmente qual é a idade, 12 ou 13 anos de idade. Se ele for menor de 15, essa moça, que tem 19 anos, pode responder processo criminal por estupro. Eu já falei sobre isso aqui no programa, que o estupro é cometido tanto por homem quanto por mulher. Não interessa. Tanto por mulher com mulher, quanto por homem com homem, homem com mulher e mulher com mulher. E mulher com homem. Não interessa. Se ela tem 19 anos, ela já é capaz de responder um processo criminal, ela já pode responder um processo criminal. E se esse menino tiver menos de 15 anos, é estupro, ele não tem consentimento para beijar mulher. E pior, ela chega a pegar na genitália do menino. Ela chega a pegar na genitália do adolescente. É imoral enaltecer a lacívia, enaltecer o desejo sexual nesses meninos, nesses adolescentes. Se for menor de 13 anos, ainda são crianças. Em vez de propagar a cultura, a arte, realmente trazer aquela consciência, o envolvimento dessas crianças e desses adolescentes com a cultura. Com o que tem de melhor da cultura, com a arte, com a música, com o que ela se propôs a fazer. Esse aqui é um exemplo claro de quem desvirtua. Desvirtua a moralidade, desvirtua a conduta e para que ela se propôs. E sabe o que é pior nessa história? Ela não fez isso sozinha. Ela colocou um monte de aluno ali na biblioteca. Um monte de aluno. Você está acompanhando a imagem, mas você vê que no fundo tem mais pessoas ali olhando aquilo. Incentivando. E ela como organizadora de um projeto, idealizadora de um projeto, não sei se foi ela que idealizou, mas ela era responsável. A monitora desse projeto, ela como monitora desse projeto, devia chamar todo mundo à realidade. Devia ter a maturidade. Se ela está como monitora, ela devia ter a maturidade e dizer, não, não, o que é isso, gente? Bora, 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 vai todo mundo para a aula, bora colocar na cabeça desses meninos, incutir na cabeça desses meninos, a moralidade, um comportamento decente, porque ficar agarrando um menino em biblioteca não é decente, em hipótese alguma, ela tem 19 anos. 19. Com 19 anos, no mínimo, ela já sabe o que é certo e o que é errado. E se ela está numa biblioteca escondida, o que ela está fazendo é errado. E principalmente, está influenciando negativamente esses meninos, negativamente essas meninas. Então a gente precisa realmente tomar providências. A CEDUC vai tomar providências, os pais também vão tomar providências, vão manter contato com a gestora da unidade, que é a Eliane Oliveira, e a gente espera que esse caso seja resolvido. Enquanto isso, a gente acompanha passo a passo tudo o que está acontecendo. 11 horas e 31 minutos, vem cá, como é que está a chuva aí? Está chovendo onde? Está chovendo onde agora? Está chovendo aí, aqui está chovendo. Aqui está chovendo, a gente já tem dados, já tem informações da Defesa Civil, que teve mais um desabamento de um muro. E a gente recebeu o vídeo, cadê o vídeo? Coloca o vídeo no ar para mim aí, para eu ver quais foram as condições. Qual foi esse bairro, diretor? Isso é o estacionamento da FAMETRO. Caiu o muro, desabou uma parte da calçada. É isso que a gente está vendo ali. Olha só, gente. E caiu no carro. Acabou com o carro de todo mundo. São dois níveis de estacionamento. Olha, a gente viu que o muro caiu, os pedaços de concreto caíram ali em cima do muro, em cima dos carros, minha gente. Meu Deus do céu. E essa unidade da FAMETRO fica ali na Djalma Batista. Você está acompanhando as imagens do barro. Olha o que é. Olha o que é o barro quando ele molha, encharca, pesa, sai levando tudo. É a unidade 3, é a unidade que trabalha com os cursos de saúde, que fica ali na Djalma Batista. E a gente está vendo um prejuízo sem conta com os proprietários dos carros que pararam nas proximidades desse muro aí, tá? Isso aqui é um dos casos, um dos prejuízos que a chuva de hoje já causou, pelo menos para os proprietários desses carros que estacionaram os veículos ali no estacionamento da unidade 3 da FAMETRO. Olha só, gente, o prejuízo. Olha o prejuízo. E o Ivan está aqui dizendo que parou o carro nas proximidades desse muro. Aí onde está esse carro prateado, esse prisma? Acho que é um prisma, não é isso? Gente, que prejuízo. E o carro do lado também está extremamente... Ficou bem destruído, viu? A Ford Ka, o Tony está me corrigindo aqui. Nossa, que prejuízo. Teve uma outra foto também daquele carro preto ali, que também teve dano material ali, ó. O carro que está do lado. Nós estamos mostrando esse Ford Ka e o outro aqui do lado. E olha só como encharcou. O estacionamento, gente. Alagou o estacionamento. E por causa desse volume de água do estacionamento, o barro acabou encharcando o outro nível, o nível superior do estacionamento. E foi um prejuízo danado para quem parou perto do muro. Olha aí. Quatro carros, pelo menos, foram atingidos com esses pedaços de concreto do muro. Cinco carros, o diretor está contando, está me ajudando aqui, viu? Cinco carros, pelo menos, foram destruídos ali. A traseira deles foi destruída pelo peso do concreto e desse barro todo que desabou em cima desses carros aí. Pelo menos cinco. Um dos estragos já registrados nessa sexta-feira chuvosa. Nessa sexta-feira de chuva intensa. E eu quero saber o que está acontecendo com você e no seu bairro. Tem mais um vídeo aqui que foi gravado, que foi mandado para a gente já pelo nosso WhatsApp. É lá da Compensa, do Beco Rui Barbosa. Olha só. Eita, gente. Olha só o volume de água. Não tem como desaguar essa água toda, né? Não tem esgoto suficiente para poder pegar essa água toda. Olha aí, muito lixo. Provavelmente o bueiro está entupido. Alagou a Casa do Povo. Esse vídeo aqui é da Compensa. Tem ainda de Petrópolis. Olha o vídeo de Petrópolis, zona sul da cidade. Olha aí. Tudo alagado também. As casas, meu Deus, está todo mundo com um terço dentro da água numa hora dessa, viu? E você vê o lodo na parede ali, nos muros das casas. Esse lodo alto aí significa que vem constantemente encharcando essa água, essa rua. E a gente já muda de endereço, vai lá para o distrito no Parque Mauá. Igualmente alagada a rua. Inclusive, o Parque Mauá já foi objeto aqui várias vezes de matérias nossas por causa da falta de infraestrutura. E está aí, ó. Está aí a situação de quem mora no Parque Mauá. Tem mais uma rua que é a rua Sarapó, lá no Jorge Teixeira. Está aí, você está vendo agora, ó. Completamente alagada. Olha só. Olha só. Ainda tem casa ali que, graças a Deus, não teve água que entrou na casa de ninguém ali, ó. Olha só o volume de água. Minha Nossa Senhora. Que situação, hein? E a preocupação continua. Parece que acalmou o céu, né? São Pedro parou de lavar a casa já e parece que já diminuiu. Olha Campos Salles. Olha essa imagem de Campos Salles, gente. Isso aqui foi logo nas primeiras horas da manhã, onde a chuva estava muito forte. Uma chuva muito intensa. Nós ouvimos muito essa chuva aqui no estúdio, na hora que a gente estava fazendo aqui o 6 Horas Notícias. Olha só o volume de água. Levando tudo que via pela frente, ó. Levando entulho, levando pedaços de madeira, lixo. Parecendo a Cachoeira do Urubuí, quando está cheio o rio. Olha essa no Novo Aleixo, gente. Olha só no Novo Aleixo. E o pessoal do lado de fora, ali preocupado com essa água toda entrando nas casas deles, né? Gente, olha, você que mandou seu vídeo, você que mandou sua foto, muito obrigada pela audiência. O pessoal não tem descanso. Quando começa a chover, eu pensei que vai, ah, eu vou pra casa, vou tomar um café com leite. Vou ficar em casa descansando. Não, isso não existe. Um chocolate quente, né? Não existe isso. Olha a Rua 5 no Novo Mundo. Nossa, gente, que chuvarada. Que tortura pra essas pessoas. Travessa Kawaraci, núcleo 21, Cidade Nova 5. Olha a loucura. E a pessoa tentando tirar a água da frente. Não adianta não, minha filha. A pessoa tentando puxar a água com o rodo é mais forte do que o rodo. Que tristeza tudo isso, viu? Olha lá. E tá narrado, viu? O vídeo está narrado. Você tá acompanhando a narrativa. E é o encontro das águas? O que é isso? É o encontro das águas? Rio Negro e Solimões? Não, né? Não, gente. É o caminho ali da madeira, eu acho, né? A lagar da casa da pessoa. Olha lá. Esgoto, gente. Isso é esgoto puro. Lá no Zumbi 2. Zumbi 2. Zumbi 2. E o último vídeo que a gente recebeu até agora, né? Estamos aguardando os próximos vídeos. É lá na Vila Marinho, na Compensa, na Rua 8. Essa imagem ainda é do Zumbi 2. Olha aí. Olha aí. E as nossas equipes de reportagem estão nas ruas, acompanhando os estragos dessa sexta-feira chuvosa, viu, minha gente? Cadê a imagem da Vila Marinho na Compensa? Nossa, gente do céu. Olha, mais uma moto. Nossa senhora, gente. Olha isso. Olha os móveis. Olha a máquina de lavar. Olha a rua. Meu Deus. Meu Deus. A Compensa sofrida nessa chuva toda, viu? Sofrida a Compensa. O segundo vídeo que a gente traz da Compensa com essa chuvarada toda. Que tristeza. Que tristeza. 11 horas e 37 minutos. Tem telespectador na linha do programa. É a Mara. E também quer falar sobre chuva. Mara, tu tá falando da comunidade da Sharp, Mara? Tô dona Mara. Ah, lá, gato. Só Marcia, que eu não sou dona de nada nem de ninguém, tá bom, Mara? Só Marcia mesmo. E aí, o que que tá acontecendo aí? Como é que tá talagado? Aí, tá como? Marcia, o que tá acontecendo é que botaram uma tabulação lá na rua. Aí, essa lagação, ela tá proibicando muitas pessoas aqui. Já foram cinco casas por ponto. Mas elas desabaram? Mara, essas casas desabaram ou elas foram tomadas pela água? É, porque fizeram uma tabulação. Aí, aqui atrás também, tem um quintal que é cheio de árvore. Aí, esse quintal, eles cortam as árvores e jogam no garapé. Aí, essa tronco de árvore, aí eles proibicam, tá tudo no garapé e vem aqui. Então, tá levando a ponta da minha mãe, que a casa dela estralou. Nossa Senhora, quantas famílias? Mano, é muita família que tem aqui dentro. Muita família mesmo que tá tendo tronco de cada caso disso. Mara, obrigada pela tua ligação. Produção, pega o telefone da Mara, que é importante a gente fazer uma reportagem na comunidade da Sharp, que, inclusive, está sempre por aqui na denúncia da comunidade. A comunidade da Sharp é uma comunidade sofrida. Fica ali pras bandas do Mauazinho, do distrito, não é isso, gente? Alguém me corrija aí, não é isso? Fica ali pro distrito industrial, ali pro Mauazinho. E é muito sofrida, muito sofrida. Não tem infraestrutura. Todas as vezes que chove, chove pouquinho. Não precisa chover muito, não. A rua já alaga, já entra nas casas das pessoas. E lá na comunidade da Sharp tem ruas que fica todo mundo o tempo todo na maromba, quando tem época de chuva. E eu tô falando sério, eu tô falando do interior do estado. Eu não tô falando de municípios lá do nosso estado que sofrem coxinha dos rios. Eu estou falando de bairro aqui da capital. Faz maromba dentro de casa pra poder subir um pouquinho os móveis. E quando a água entrar pra alagar, e eles já sabem que vai alagar, não estragar tanto os móveis e os eletrodomésticos. Olha isso, esse é o primeiro panorama que a gente tá trazendo, o primeiro balanço que a gente tá trazendo pra você, nessas primeiras horas da sexta-feira. A semana começou chuvosa, tá terminando chuvosa, infelizmente. E a gente aqui tá torcendo pra não ter nenhum prejuízo com ninguém ferido e com ninguém com prejuízo material, nem perdendo casa, nem nada disso. Você que tá aí pela cidade, manda mensagem pra gente pro nosso WhatsApp, manda vídeos pra gente, pro nosso WhatsApp, pra gente fazer esse monitoramento do que tá acontecendo aí na sua casa, na sua zona, aí pelo seu bairro, porque a chuva tá forte. Já castigou muito o pessoal nessa manhã de sexta-feira e a gente espera que ninguém tenha tido um prejuízo muito grave. 11h40, vamos embora mudar de assunto pra polícia? Quatro homens... Toda vez eu me assusto com essa testesonada de Ricardo. Quatro homens, entre eles um colombiano, foram presos e 300 quilos de drogas, avaliados em meio... Um milhão, viu? Um milhão e meio de reais foram apreendidos em uma embarcação no Rio Solimões. Um milhão e meio de prejuízo pro tráfico de drogas. Palmas, Ricardinho, pra polícia! Palmas, Ricardinho, pra polícia! Os aplausos! Pronto, a gente bate aqui. Solta pra mim, reportagens! Foi durante um trabalho conjunto do DENARC do Grupo Fera que Exinauer Vergara Garay, de 37 anos, que é colombiano, Rivelino Barbosa, de 35, Willis Mangabeira, também de 35, e Newton Salles, de 36 anos, foram presos no Rio Solimões, nas proximidades do município de Amaturá. Com a quadrilha, foram apreendidos 300 quilos de maconha do tipo skunk que estavam escondidos dentro de sacos em uma embarcação. Segundo informações da polícia, foram três meses de investigação depois dos policiais do DENARC receberem uma denúncia de que toda essa droga viria por via fluvial. Todo entorpecente estava avaliado em um milhão e meio de reais. Essa operação foi dentro da política de atuação do DENARC de repressão ao narcotráfico na fonte, aos grandes carregamentos, para que eles não cheguem a Manaus e sejam rapidamente pulverizados. A droga teria como destino o município de Tefé. Em depoimento, os suspeitos não informaram quem receberia os entorpecentes. Os quatro já têm passagens pela polícia por tráfico de drogas. É um grande baque para o crime organizado e também foi feito sem nenhum contratempo e o Grupo Féria está aí, sempre para dar apoio tático operacional com doutrinas de operações especiais para toda a polícia civil, os órgãos de segurança pública e em todo o estado do Amazonas. Os quatro homens foram indiciados por tráfico de drogas e a associação para o tráfico e em seguida serão encaminhados para presídios da capital. Estou com pena de um. Mostra a imagem aqui para mim. Mostra aqui a imagem. Estou com pena de um, gente. Estou com pena aqui. Só quero uma imagem mesmo congelada, a Gesiel, aqui na tela dos quatro presos. Coloca para mim aqui a imagem. Estou com pena, estou com pena desse aqui, ó, que está passando a mão naquele cabelo. Gente, boa! Está com a mão ali passando. Não vai mais conseguir fazer essas luzes na cadeia. Na cadeia não tem água oxigenada para fazer luzes. Não vai mais fazer luzes na cadeia, não. Luzes é para quem está solto, fazendo coisa certa. Quem está na cadeia vai ter que raspar careca para não dar piolho. Vai tirar todo esse cabelo bonito que ele está aí na frente, com esse monte de luz aí, ó. Acabou, não tem isso aí, não. Minha referência para Paulo Mavigné e aplausos. Ricardo, botou no aplausos. Minha referência para Juan Valério também. Equipe, equipes, equipes, equipes investigadores. Não é o nome do outro delegado? Então, Tony, Tony, presta atenção, Tony. Presta atenção. Juan Valério e Paulo Mavigné e equipe. A gente não pode dizer os nomes dos investigadores que eles trabalham em sigilo. Minha mais sincera referência e respeito a toda a equipe. 11 horas e quarta. Está aí, ó. Está aí, ó. Gente boa! O quê? Para quem, Tony? Para quem, Tony? Para quem? Para a equipe? Para o suíte? O Ivan, Ivan. Está falando aqui assim para a Tiva. Olha, Ivan Nascimento está dizendo para você se preocupar com o enquadramento. Ele é nosso irmãozinho. Olha, lindo, olha. Enquadramento. Olha aí, eu vou mais rápido. Está conseguindo. Manda o coração agora. Vai. 11h44. Manda o coração. Está ótimo. Ele faz assim, um triângulo. Sei lá, ele é assim que é o coração dele. 11h44. Vamos para a Careiro da Várzea. Ligação. Ligação do Careiro. Obrigada pela audiência no Careiro. Alô? Oi. 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 Tudo bem? O que está acontecendo aí no Careiro? Moça, que já faz um mês que caiu um porte lá. E aí o pessoal da Manaus de Energia foram lá, colocaram o porte. Aí depois ficaram de levar o disjunto, o transformador e até agora nada. E está todo mundo sem luz? Todo mundo sem luz. Há quanto tempo? Quantos dias, quantas horas, há quanto tempo? Oito dias. Oito dias? Eu pensei que ele ia dizer que está há dois dias sem luz aqui no Careiro. Isso. Oito dias que esse poste caiu, o transformador foi junto e ninguém consertou o problema até agora? Até agora nada. Vocês falaram com quem para poder ajudar nisso? Com o gerente de lá do Careiro da Várzea. Com o gerente lá do fornecimento de luz, é isso? Uhum. Cadê o prefeito? É uma comunidade na Costa do Marimba. Tudo bem, mas vocês são subordinados à prefeitura, não é isso? Isso. Cadê o prefeito que está vendo a comunidade sem luz já há oito dias e não faz nada? Pois é. Porque a gente sabe que a responsabilidade de consertar o poste não é da prefeitura, mas tem que demandar lá com o responsável para poder consertar. Quantas pessoas moram nessa comunidade? Várias pessoas. Quantas? Ela falou várias? São muitas pessoas. Muitas pessoas, várias pessoas. Ok. Está todo mundo sem luz esse tempo todo. Você trabalha com agricultura, faz polpa de frutas, essas coisas? O meu marido pesca. Ele trabalha com pesca. E faz o que com peixe sem freezer? Pois é. Estraga o peixe? Fica no prejuízo? E não tem como... Armazenar o peixe, porque está sem luz. Isso. Não é isso? É verdade. Quem está com polpa de fruta, cortando polpa ali, guardando a polpa para poder revender, também está com tudo perdido. Não pode nem colher. Está oito dias sem produzir nada. Pois é. Prejuízo danado. Fala com ela aí, diretor, e pede nota da concessionária do serviço de energia elétrica lá do Cacau, para saber por que ainda não arrumaram esse poste. Porque é para acabar. A gente não consegue ver essas pessoas desse jeito, sofrendo desse jeito lá no Cacau e sem energia elétrica há oito dias. Nós estamos falando de agricultores, pessoas que precisam trabalhar todos os dias para poder ter o do dia. Eles não têm como ficarem oito dias sem trabalhar. Não tem verba para poder ficar oito dias. Eu posso me dar o luxo de ficar oito dias sem trabalhar? Porque eu tenho dinheiro guardado. Não é assim que funciona no interior do estado. Não é assim que funciona na capital. Não é assim que funciona na capital. Como é que vai funcionar assim no interior? Pessoas que trabalham com a produção do dia. Pessoas que têm que acordar todo dia para poder pescar e conseguir o dinheiro do dia. Para se sustentar dia após dia. Oito dias. Sem produção. Porque não tem energia elétrica. O marido da que falou comigo agora, e não quis se identificar, pesca. Pode até diminuir a quantidade. Pescar um pouquinho porque não tem onde guardar o peixe. Pescou, corre para a feira e leva para a feira porque não vai ter onde guardar o peixe. É muito indigno tudo isso, viu? É um problema. Todo mundo sofre demais ali no careiro. Tem que resolver isso o mais rápido possível. Por favor, produção, pede urgente uma nota da concessionária para poder resolver isso. Porque não dá para a gente ver essas pessoas oito dias nessa dificuldade sem energia elétrica no careiro. Onze horas e quarenta e oito minutos. Minha gente, deixa eu trazer uma informação para você muito importante. O vice-presidente do Brasil está agora aqui em Manaus. E o Juliano Couto gravou uma sonora com ele. Foi isso, diretor? O coronel Hamilton Mourão. E o Juliano Couto fez um vídeo para poder trazer as primeiras informações para a gente. Coloca Juliano Couto no ar. Olá, massa. A gente acompanha aqui a visita do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Ele está aqui na Sérgio da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, onde ele veio ministrar uma palestra relacionada à área da indústria do Amazonas. Ele também falou isso aí. O modelo Zona Ponte de Manaus falou que o modelo precisa ser preservado para a gente pensar em muitos investimentos e também em novos investidores. Ele deve receber uma medalha do Grupo Pan Amazônica. Ele ainda está aqui nesse momento palestrando, junto também com o prefeito de Manaus, e também está participando também com outros ministros, na verdade, outros representantes da indústria do Estado, além também do superintendente da SUFRAMA, o coronel Menezes, e continua também acompanhando aqui a palestra do vice-presidente da República. A gente também tem informação já que no dia 9 está pré-agendada aí a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro. Outras informações a gente vai trazer aí durante a nossa programação. Volto com você aí no estúdio. No conto general, Hamilton Mourão está falando principalmente, vai manter contato também com o superintendente da SUFRAMA, que também esteve aqui na TV em Tempo ontem, conversando sobre a Zona Franca de Manaus, sobre a garantia da Zona Franca de Manaus, e principalmente sobre essas alíquotas todas. Nós vivemos momentos muito difíceis no ano passado, momentos de grande insegurança jurídica, instabilidade da Zona Franca de Manaus, porque nós conseguimos a prorrogação da Zona Franca até 2050, não foi isso? 2050, mas as alíquotas estão sendo todo momento discutidas, estão sendo a todo momento rechaçadas, a todo momento discutidas, e a gente está aí trazendo essa insegurança. Então, essa conversa é extremamente importante para garantir não só a Zona Franca, mas a segurança jurídica dela. 11 horas e 50 minutos. Tem notícia de polícia na tela desse programa? Tem. Os moradores do Alvorada 1 não aguentam mais o alto índice de criminalidade no bairro. Eles estão pedindo por socorro, pedindo segurança. Segundo eles, os assaltos não têm mais hora para acontecer. É difícil não ter alguém que não tenha um relato de roubo para contar. Valdir Adriano, conta para a gente. Quem passa aqui pela Rua dos Franceses, já se depara, ainda mais nesse horário em que nós estamos, cerca de 6, 7 horas da noite, com essa situação aqui. A falta de iluminação pública. Poucos postes têm energia aqui, e isso ajuda a propagar a criminalidade aqui nesse bairro, que é a primeira etapa do Alvorada 1, que fica na zona centro-oeste de Manaus. Vários moradores entraram em contato com a gente aqui do programa da comunidade para relatar esse problema, porque aqui até motorista de aplicativo tem evitado entrar aqui na Rua dos Franceses por conta da insegurança. Nós vamos conversar com uma das moradoras mais antigas, a dona Nazaré, tem 71 anos. Está difícil a situação aqui, né? Está muito difícil mesmo. Aqui falta segurança, iluminação pública, aqui não tem, né? Aí fica muito difícil aqui. Já, a senhora já apresentou alguma situação de assalto aqui na sua rua, ou na Marachal Rondon, que faz aqui esquina próxima à sua casa? Já teve, sim. Eu mesmo não vi, mas eu sei que já teve, né? Aqui nessa descida aqui já teve assalto. Tomaram até o celular do meu neto bem aí, ele vinha da escola, né? Aí quando ele vinha subindo, o bandido ia descendo aí, pegaram o celular dele que estava dentro da blusa dele. Pois é. A situação está bem complicada aqui no bairro do Alvorada 1 com relação ao policiamento. Nós vamos conversar com outro morador aqui, o William, né? Que foi quem entrou em contato com a gente porque a criminalidade também toma conta aqui em outros segmentos, principalmente em relação ao tráfico aqui da região. E isso inibe aí a ação da polícia, ainda mais nesse trecho aqui, né? Sim. A polícia quase não está mais passando aqui. Na principal, já houve muitos casos de assalto. Eu mesmo fui assaltado algumas vezes lá. A iluminação, como dá para ver, é precária. Nas palestras de ônibus não tem iluminação, então fica complicado. Pois é. Vem aqui, Eric, porque o Eric foi também que entrou em contato conosco para falar sobre essa questão da falta de policiamento e também da criminalidade, ainda mais no horário de manhã cedo, ou volta às seis horas da manhã, quando está indo para a faculdade, para a aula ou para o trabalho. E aí, os bandidos agem na parada de ônibus que fica lá em cima, aqui no começo da Rua dos Franceses, que já é a esquina com a Avenida dos Franceses, atual desembargador João Machado, né? Pois é. Eu mesmo, já voltando da faculdade, eu geralmente chego umas 15 para as 11, 11 horas da noite. E ali mesmo, na parada, quando eu estava indo atravessar na faixa de pedestre, já chegaram a me assaltar ali. E aqui, né, você pode ver que não é muito iluminado. Ali, que é a desembargadora João Machado, a Rua dos Franceses, né? Que é uma das ruas de acesso aqui da cidade, que era para ser muito melhor. As lâmpadas do esporte também não estão funcionando direito. Justamente naquele trecho ali, que fica próximo da parada de ônibus, eu já fui assaltado lá duas vezes. Está aí a queixa dos moradores da Rua dos Franceses, do bairro do Alvorada 1, que fica aqui na zona centro-oeste de Manaus. A gente deixa aí esse apelo à Secretaria de Segurança Pública e também aos guerreiros aí da 12ª, que sempre trabalham com parceria com a gente, esperar que tomem uma providência com relação a esse alto índice de criminalidade que acontece aqui nessa rua do bairro do Alvorada 1. Eu volto com você ao estúdio. Valdir Adriano, o problema não é só da polícia. É isso que a gente precisa entender. Todo mundo fala que não tem viatura, que não sei o quê. Só que o problema, a culpa não é da polícia. Isso aqui é política pública. Política pública social, política pública de educação. É ter iluminação pública para poder garantir que os usuários de drogas, os traficantes que estão vendendo drogas ali nos postes, nas frentes das casas das pessoas, não atuem com a luz acesa. Sim, tem responsabilidade sim a iluminação pública, mas por que não tem iluminação pública? Infraestrutura, problema de organizar a rua, de fazer uma boa calçada, de deixar o asfalto bonitinho. Tudo isso contribui para o desleixo da criminalidade, para que a criminalidade tome conta da rua, para que a criminalidade faça um ponto de venda de drogas no vizinho, enquanto que aqui está o cidadão, está aqui o pai de família, está aqui o estudante, o trabalhador saindo todos os dias, 6 horas da manhã, e tem que ser e vai ser assaltado por um usuário de drogas que está querendo chegar lá naquela boca de fumo e não tem o dinheiro para comprar a droga dele, não tem o dinheiro para comprar a droga que ele quer. E aí quem corre o risco, quem fica atuando ali, quem fica correndo o risco de ser assediado e de ser atingido por um tiro, por uma facada, é o cidadão, é o estudante, que está saindo para o trabalho, que está saindo para poder cumprir a carga horária do dia de trabalho. É injusto a gente ver esse mundo assim, só que para o usuário de drogas chegar a virar um latrocida, para o usuário de drogas chegar a virar um ladrão, ele foi um jovem que foi abordado na porta da escola por um traficante. Chegou em casa com dinheiro e a família já estava sem dinheiro em casa e a família falou, graças a Deus que tu trouxe esse dinheiro. Infelizmente, é todo um problema social para se chegar à segurança. Então, ninguém tem que culpar só a viatura e ninguém tem que culpar o policial. A polícia faz o que quer. 11 horas e 56 minutos, muito obrigada pela audiência e muito obrigada a todo mundo que está mandando vídeo de chuva para a gente pelo nosso WhatsApp, pelo 993276649. Jorge Teixeira, 7 de setembro. Aqui é Nova Veneza? Esse vídeo agora é Nova Veneza. A gente está vendo o pessoal tentando ir para a escola logo nas primeiras horas da manhã de hoje. A rua Alagada. Já tinha parado a chuva? Já estava um pouco mais calma a chuva? Eita, a rua do Nova Veneza. E olha o estudante tentando levantar a bainha da calça para poder ir para a escola. Olha só a situação. Olha a situação do Nova Veneza. Forte chuva. E olha só que condição a rua, né? Que condição a rua. Mato alto. Não tem esgoto. Não tem calçada. Não tem nada. É uma tristeza a gente ver isso, viu? Olha, a gente tem ainda vídeo do Jorge Teixeira, do Zumbi, do Alvorada, do Mocho das Oliveiras. Tudo isso, chuva que caiu na cidade e todo mundo passou um aperto danado. Mas agora, Emerson Santos com o Minuto Oferta e quem vem na tela do Agora para você. Olha, Márcia, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou aqui na Tropical Multiloja, no centro de Manaus, aqui nessa rua, na rua Saldanha Marinho, né? Claro, para você aproveitar todas as nossas promoções, novidades e ofertas. Agora, deixa eu te falar. Márcia, você é fina, rica, maravilhosa. Eu sei disso, viu? E olha só essa peça que linda. Para você completar aí na sua casa, aquele chá da tarde, aquele café da manhã. Olha, esse jogo custa apenas R$ 49,90. R$ 49,90, que peça linda, viu? Em vidro, viu? Para você ter na sua casa. Olha que mesa linda. Estela, só peças maravilhosas, exclusivas, lindas, aqui na Tropical Multiloja. Isso mesmo, são peças de lançamentos, né? As taças de rosê, juntamente com os borbonhieras que você pode estar decorando a mesa. E aqui tem uma dica para você, né? Para você, telespectador, ter uma ideia. Aí você diz assim, muito caro, muito caro. Só se for em lojinhas mequetrefs, porque aqui é barato mesmo, viu? Esqueça tudo que você já ouviu por aí. Porque aqui, ó, menor preço, facilidade, melhor atendimento de Manaus. Não é mequetrefs, não. É Tropical Multiloja. Que lindo, que lindas peças, hein? Sim. Vontade de comprar é tudo. Tudo. Vamos levar tudo. E aqui na parte também de cozinha, nós temos esses produtos maravilhosos. Isso, são os lançamentos, né? Da Arte, que é a marca lá do Gold. Onde você está encontrando a Tropical Multiloja nos três endereços, que são porta-pratos, porta-toalha, porta-revisteira, que você pode estar encontrando com a gente. Isso mesmo. Seguinte, Márcia, volto contigo no estúdio, porque daqui a pouquinho eu volto de um outro ponto aqui da loja para falar dessas novidades, dessas maravilhas, que sexta, sextou no programa da comunidade, aqui no nosso Minuto Oferta. Muitas ofertas para você, nosso telespectador. Volto contigo, Márcia Lasmar. Gente, eu tenho umas taças bico de jaca que eu comprei, inclusive, aí na Multiloja. Depois tu procura a taça bico de jaca aí para mostrar para o pessoal. Inclusive a Lili também, a nossa Elisângela, também adora essas coisas de decoração e compra muito aí. Sabe o que tem hoje? Sabe o que tem hoje? Olha aqui, olha aqui, olha. R$ 500,00 para você que comprou o jornal agora, preencheu o cupom e depositou em uma das urnas espalhadas pelos nossos terminais. Sabe o que tem também? Tem receita com o Cleiton. Vem cá, Cleiton, rapidinho que eu vou para o intervalo. Tem uma receita de fit, fit de uma coxinha assada de batata doce com frango. Não é isso, Cleiton? Exatamente. Já estou ouvindo aqui a máquina esquentando aqui, viu? É uma coxinha fit de batata doce. Tá bom. Obrigada, Cleiton. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. E depois do intervalo, a gente também vai trazer para você a situação de um preso que foi para uma audiência de custódia lá no TJ e fugiu. Ele saiu correndo debaixo das barbas da polícia, do poder judiciário, dos funcionários do Tribunal de Justiça. Olha ele chegando para a audiência. Isso aí já foi quando ele foi capturado, viu? Já está ali, ó, agarrado no pescoço. Foi lá no Enoque Reis. É daqui a pouquinho, não sai daí, não. É daqui a pouquinho.